A Patrícia Ussom Pizarro Verna, que é procuradora do Estado, atua na área de consultoria jurídica da Secretaria de Educação. Ela tem doutorado em Direito e é diretora da Escola de Formação da Escola Superior da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo. Passo a palavra agora para a doutora Patrícia Ussom Verna, que vai falar sobre as organizações sociais na área da saúde. Boa tarde a todos, a todas. É um prazer estar aqui no PENSES. Agradeço a todos em nome... Agradeço a todos em nome do professor Júlio Radler e do professor José Augusto Guilhom pelo convite. Eu sou da área jurídica, trabalho na área da consultoria, então provavelmente eu estou no fórum desde de manhã, parabéns, adorei, é muito gostoso a gente ouvir a parte de gestora, mas nos últimos seis anos eu fui gestora, porque eu coordenei a escola da Procuradoria Geral do Estado, então eu compartilho aqui tudo o que foi dito, então eu sempre vivo naquele dilema entre a consultora de si e a consultora, mas ao mesmo tempo tentar fazer alguma coisa como gestora. Realmente é muito complicado. Eu vou aproveitar, então, que recentemente o Supremo Tribunal Federal decidiu a ADIM, sobre as organizações sociais, então eu vou falar da saúde, mas também vou procurar dar um quadro geral do que foi decidido, da extensão e limite do que foi definido nessa decisão. Então, usando a proposta desse seminário, que é justamente falar dessas alternativas para gestão, experiências concretas, a gente vai tentar analisar se realmente adotar a organização social no sistema único de saúde tem sido uma boa ou uma má opção, e que alternativas que a gente pode ter em relação a isso. Então, na primeira parte eu vou falar das organizações sociais como um todo, na área federal, que até agora foi usada a legislação federal aqui como referência, e depois falar um pouco da legislação do Estado de São Paulo, que tem as suas peculiaridades, e talvez valha a pena a gente conhecer essa diferenciação entre elas. De onde vem essa decisão? Esse tema está na ordem do dia, porque o Supremo Tribunal Federal, no dia 15 de abril de 2015, na ação direta de inconstitucionalidade, que criou esse modelo, que foi ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores e pelo Partido Democrático Trabalhista, em 1º de dezembro de 1998, ou seja, são mais de 17 anos para se decidir, para se analisar de tão polêmico que é esse tema. E esse julgamento é interessante que ele leva em conta, na decisão dele, esse tempo, o que demorou e o quanto se consolidou o Instituto. Como já dito hoje de manhã, a origem das organizações sociais advém da tentativa de superar problemas de gestão dos serviços públicos, a corrupção, ineficiência, o engessamento burocrático, dentre outros. Essa necessidade de reestruturação social do próprio Estado levou a essa ideia de criação desse Estado gerencial em relação ao Estado mínimo e a participação do terceiro setor nesse controle. Como foi falado muito bem hoje de manhã pelo professor Silom, ele mostrou como surgiu essa ideia do Plano Nacional de Publicização, desse plano depois de aceleração do crescimento dos grandes eventos globais, sempre com a ideia de se criar exceções, de se criar modos de desengessar esse Estado brasileiro. Nesse sentido, quais são os dois, esse plano de publicização, que na verdade não é publicização, mas é uma privatização, levar para o setor privado várias funções do Estado. Nós tivemos duas leis muito importantes. A primeira foi a Emenda Constitucional 19 de 98 e a outra que é a lei que a gente debate agora, que é a Lei 9.637 de 98. Essa ideia de terceirizar, ela não é tão nova assim. Para quem já estuda direito administrativo há mais tempo, a gente vê que o direito administrativo sempre lidou com o terceiro setor, com essa ideia do setor privado e se chamava muito a parte de entidades para-estatais. Se a gente for pegar os livros da professora Maria Silva, do professor Sérgio Antônio Bandeira de Mello, a gente vai encontrar essa figura das paras-estatais. Nós já tínhamos serviços considerados serviços sociais autônomos, como o SESI, o SENAI, o SESC. Nós tínhamos essa ideia das organizações sociais, que vamos falar agora, das organizações da sociedade civil de interesse público, as OSCIPs, que são institutos muito similares, mas que foram sendo criados, duas legislações criadas assim na sequência, e também entidades de apoio, que é uma forma que se usa muito aqui na área da educação. Nessa decisão do Supremo Tribunal Federal, ele usou uma técnica de interpretação muito comentada, que é a interpretação conforme a Constituição. Então, ele julgou parcialmente procedente essa ação, dizendo, olha, eu não vou mudar o texto da lei. Para quem for aplicar a lei das organizações sociais, o texto da lei permanece o mesmo, com as alterações que o legislativo veio fazendo, consequentemente. Mas a leitura dessa lei, o aplicador da lei, só pode ler essa lei na forma que eu fixo nessa decisão. Então, essa parte da interpretação é muito importante. Quem interpretar essa lei fora desses parâmetros ditos pelo Supremo, estaria aplicando dessa forma inconstitucional. Então, vamos ver os principais pontos dessa decisão. Primeiro, só para fixar, os parâmetros, quem pode se qualificar como uma organização social, que na verdade é uma qualificação, uma habilitação, uma qualificação. São pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, cultura e saúde. Isso no âmbito federal. É validade. Depois a gente vai ver no estadual. Quanto aos requisitos específicos para se obter a qualificação da OS, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a validade desse procedimento de qualificação, deve ser conduzido de forma pública, objetiva e impessoal, com observância aos princípios do artigo 57 da Constituição. Ou seja, tem que se preservar os princípios que estão no artigo 2 da lei para habilitação, entre elas comprovar a natureza social e seus objetivos, a respectiva área de atuação, finalidade não lucrativa, previsão expressa de um conselho de administração, etc. E, além do mais, o Supremo fala que a qualificação tem que ter como diretriz a ênfase do atendimento ao cidadão-cliente, ênfase aos resultados qualitativos e quantitativos e o controle social das ações transparentes. Aqui tem um dado interessante, que eu deixo só para reflexão, que ele fala em cidadão-cliente. E eu acho interessante isso na área do direito, a gente discute muito, se realmente quando a gente presta um serviço, que é um direito fundamental social, seja ele educação, saúde, principalmente, se essa relação que se dá é uma relação do consumidor, é uma relação de cliente, é uma relação de compra e venda, ou se é uma relação diferenciada, sendo um direito social, é uma relação que presume não somente a oferta de um serviço, produto, mas nós temos um problema de uma justiça distributiva, a gente tem que oferecer um serviço compensatório, um serviço inclusivo. Isso seria algo muito diferente. Então, apesar da lei da organização social prever esse link, cidadão-cliente, eu, particularmente, na área da saúde, não consigo ver a prestação de serviço de saúde como essa ideia do cliente, que me lembra a ideia do consumidor. O Supremo coloca como ponto fundamental a importância do conselho de administração, justamente porque ele faz o regulamento próprio para contratações, fixando regras objetivas e impessoais, e aqui vem o fundamento dele para a necessidade da OAS não fazer licitação. Por quê? Porque o conselho pode fazer as suas próprias regras. O que a gente vê, como acabamos de ver aqui em relação à fundação, por exemplo, é que, na verdade, o próprio poder público, ao fazer a fiscalização, acaba exigindo que esse conselho, essa operação do regulamento, acabe seguindo as leis tradicionais. Isso que dá um problema muito sério de diálogo entre a fiscalização e o que se pretende com as organizações sociais, fundações, etc. O instrumento jurídico é o contrato de gestão. O Supremo Tribunal, mais uma vez, fala desse contrato de gestão, no sentido que ela seja conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, segundo os princípios do artigo 37, que seriam a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, e que esse contrato tem que fixar metas e resultados sem que isso configure, de qualquer forma, renúncia aos deveres constitucionais de atuação do Estado na área de saúde. Ou seja, a OS, como a gente vai ver agora, ela faz parte do Sistema Único de Saúde. O Estado, apesar de estar passando serviço ao privado, ele continua detentor desse serviço. Isso o acordo deixa bem claro. Porque ele diz o quê? Que a organização social, ela serve simplesmente para o fomento. É o fomento para que a atividade privada passe a atuar em conjunto com a atividade, de o público privado atuir junto. Então, a organização social é vista como uma atividade de fomento. E, por isso, também, mais uma vez, o Supremo Tribunal fala que a licitação aqui não é exigível, que ela é uma atividade que tem essa logística diferente. Essa execução e fiscalização, que foi tão questionada hoje pela manhã, ela pode ser questionada por nós, mas o Supremo fala expressamente o seguinte, a respeito da fiscalização pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas e por todos os outros entes. A competência dos conselhos de administração diz respeito apenas à estrutura interna da organização social, sem afastar, como sequer poderia, o âmbito da competência deslimitada constitucionalmente para a atuação do Tribunal de Contas. Respondem por improbidade administrativa, caso falso, ao mau uso dos recursos públicos. Então, o Supremo deixa bem claro que vai ter a fiscalização e que o mau uso desse dinheiro pelas organizações sociais vão ter as consequências legislativas. Então, ficou apontado isso. E, mais uma vez, ele retorna, fica-se que a atividade social de uma organização social é o fomento. Em relação ao servidor público, mais um tema cedido para a organização social, é um tema interessante que hoje de manhã até foi colocado no quadro, a conclusão 66 do Supremo, que falava que a seleção pessoal pelas organizações sociais seja conduzida de forma pública, objetivo e pessoal. Mas é interessante, no corpo do acórdão, que ele faz duas diferenciações. Primeiro, ele considera que os empregados das organizações sociais não são servidores públicos, mas sim empregados privados. Por isso, sua remuneração não deve ter por base em lei, mas sim nos contratos de trabalho firmados consensualmente. Não há necessidade de concurso público. Logo em seguida, ele faz uma figura que era muito controversa, que é a questão do servidor público que é cedido para trabalhar nas organizações sociais. O que o Supremo definiu a respeito desse tema? Os servidores públicos cedidos têm direito à remuneração de origem, mas as verbas pagas de forma transitória pela OES, de modo que esse valor não se incorpora na remuneração. Então, ficou bem claro que era um tema muito discutido, essa constitucionalidade ou não de ceder servidores. Então, o servidor público é concursado, ele recebe aquele padrão salarial dele. Enquanto estiver na OES, ele pode receber esse valor, se disse plus, mas não incorpora de forma alguma ao salário dele. Isso, na área da saúde, tem muito problema em relação à diferenciação do valor que recebe uma pessoa que trabalha em OES, que trabalha no SUS sem ser OES. A natureza jurídica da OES, componente do terceiro setor, afasta a necessidade de previsão em lei para pagamento de verbas, ainda que para servidores cedidos. Outro ponto que eu achei importante de colocar, é que a lei prevê a reciprocidade. Então, essa qualificação com OES, ela pode se dar no âmbito da União, do Estado, dos municípios e do Distrito Federal. E, se houver reciprocidade, uma OES qualificada em um lugar, pode se reconhecer em outro também. Então, existe na federação essa possibilidade. A pena vai ser a desqualificação, para quem não cumpri-lo. E, na área da saúde, onde eu queria chegar, é a única área que a lei faz uma previsão especial, porque ela diz no artigo 18 que ela tem que sempre atender aos princípios do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, muitas vezes, a gente trata ele como se fosse um plano de governo, um plano temporário. Mas, na verdade, ele é um projeto constitucional. A nossa Constituição, acho que um dos projetos mais bonitos que a gente criou na Constituição, em termos de legitimidade, foi o Sistema Único de Saúde. E as organizações sociais, elas vão ser vistas o tempo todo como inseridas nesse contexto. Por isso que até acho que alguém na pergunta falou exatamente isso. A gente tem que ver a organização social dentro do Sistema da Lei Orgânica de Saúde, do Conselho Nacional de Saúde, algo que especifica muito e que nos faz, não sei se dá muito para comparar uma OES de saúde com as demais organizações sociais por causa desse ponto específico. Só para anotar aqui, como não poderia deixar de ser, segundo a Constituição Federal, o Conselho Nacional de Saúde seria o órgão máximo deliberativo dentro do Sistema Único de Saúde. Ele está previsto na Lei 8.142,90. E foi justamente através de conferências de saúde feitas ao longo do tempo, em especial a oitava conferência, que surge esse projeto constitucional do Sistema Único de Saúde. E na última Conferência Nacional de Saúde, foi deliberado expressamente no item 14, na diretriz 5, desculpa, a seguinte deliberação. O Conselho Nacional, a Conferência Nacional de Saúde, entende rejeitar a sessão de gestão dos serviços públicos de saúde para organizações sociais. E solicitar ao Supremo Tribunal Federal que julgue procedente a ação direta de inconstitucionalidade número tal, de forma a considerar inconstitucional a Lei 9.637, que estabelece essa forma de terceirização. O que, logicamente, não foi considerado. Esse é um problema muito sério que vamos encontrar para quem estuda e tenta entender o sistema de saúde no Brasil. A Constituição criou um modelo. E esse modelo entende que a participação da comunidade, como diz a Constituição, é essencial. E os conselhos de saúde têm um papel fundamental para deliberar o que é saúde, quais são os limites e qual é a extensão do direito à saúde no Brasil. E isso é algo que não é considerado, seja pelo Poder Executivo, seja pelo Poder Judiciário, nos julgamentos e deliberações. Então, depois, formamos realmente algo meio sem sentido de construção, porque a origem foi uma, e, com o tempo, estamos construindo algo diferente. E isso tem gerado essa incoerência e é bem complicado de se entender. Então, o Supremo não atendeu a Conferência Nacional de Saúde, deliberou, e nem o Poder Executivo, e assim ficou. Passo, então, para a experiência do Estado de São Paulo. Então, o Estado de São Paulo tem uma legislação própria sobre organização de saúde. Para vocês terem uma ideia, ela é a Lei Complementar nº 846-98. A professora Maria Silvia Zanella de Pietro, no seu livro, quando comenta essa lei paulista, ela diz assim, ela é tão diferente, em relação à lei federal, tão diferente à regulamentação pelo Estado de São Paulo, que quase se pode falar que se trata de outro tipo de entidade, embora a denominação de OS seja a mesma adotada no âmbito federal. Então, ela nos dá um traço interessante aqui. Quando a gente fala em OS, não pode generalizar como um todo. Nós temos uma lei de OS federal, outra no Estado de São Paulo, outra no município de São Paulo. E eu estava vendo agora na internet, a gente tem uma aqui em Campinas, a Lei Complementar nº 10, a própria município aqui está criando. Então, isso é algo que a gente tem que tomar cuidado e ver como está crescendo essa organização no Brasil como um todo, a partir de agora. Na área de saúde, só como exemplo, a gente tem contratos de gestões que incluem hospitais, ambulatórios médicos de especialidade, centro de referência do idoso, centro de reabilitação da rede Lucy Montoro, centros estaduais de análise clínica, serviços de diagnóstico por imagem, centro de armazenamento e distribuição de insumos de saúde, e centro de regulação de ofertas de serviços de saúde. Na verdade, a gente tem algumas diferenças da lei federal, mas eu vou tentar pontuar o seguinte, a gente tem que sempre ver também a Constituição do nosso Estado, e a Constituição do Estado de São Paulo, ela prevê expressamente que a participação da atividade privada no SUS, e eu queria ressaltar aqui, até pela questão do tempo, essa lei foi muito polêmica, porque a gente teve a lei estadual da Organização Social de Saúde. A lei complementar, número 1131, de 2010, é a lei que a gente considera que criou a dupla porta de entrada no SUS. Que, na verdade, o que se tentou criar dentro da Organização Social de Saúde, a gente tentou criar que 25%, se eu não me engano, poderia ser disponibilizado a quem fosse na área particular ou que tivesse seus planos de saúde particulares. Isso gerou uma incoerência enorme no sistema, essa dupla porta, uma das coisas mais polêmicas dentro do sistema único de saúde, porque ele é igualitário, ele é para todos, ele é universal. E, apesar da Constituição não dizer que ele deve ser gratuito, esse é um tema para uma outra, que daria para a gente discutir muito aqui, a Constituição do Estado de São Paulo diz que é assim, e atualmente a legislação que interpreta também, a legislação, a parte financeira do SUS também diz isso. Então, esse é um ponto que eu acho muito importante. Ressalto que o Supremo Tribunal Federal está fazendo agora uma audiência pública a respeito, deixa eu só pegar os dados aqui da ação, a respeito do que ele chama, um pouco diferente do Estado de São Paulo, mas é diferente de classe no sistema único de saúde, que é justamente esse canal, a pessoa entra pelo sistema único de saúde gratuitamente, mas, como ela tem um plano privado particular, ela teria direito a um upgrade dentro do próprio sistema, o que poderia gerar uma porta, literalmente, essa porta, esse acesso paralelo a todo o sistema. No dia 26 de maio, agora, acabou de ser feita uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal sobre esse assunto. Então, é um tema que está em julgamento, é um tema que está sendo processado, é um tema que a gente tem que acompanhar, com carinho e rigor, está no site do Supremo, é só entrar lá a audiência pública, tem todo o material compilado para quem se interessar, é um tema muito importante. Gostaria de destacar também que o objeto da lei, no Estado de São Paulo, no começo, foi feito só para saúde e cultura, que vai ser o próximo material. Hoje em dia, em 2009, houve uma alteração legal. Então, em São Paulo, pode ser saúde, cultura, esporte, atendimento ou promoção de direitos a pessoas com deficiência, a crianças e adolescentes, a proteção e conservação do meio ambiente, e a promoção de investimentos, de competitividade e desenvolvimento. Então, houve uma alteração do objeto da lei, que está se ampliando cada vez mais. O controle, além do Tribunal de Contas, também será feito pela Assembleia Legislativa. No caso da saúde, para uma pessoa jurídica se habilitar, ela deve ter mais de cinco anos de existência, de trabalho comprovado na área médica. E é interessante, porque na lei expressamente diz que há a expressa dispensa da licitação para a celebração dos contratos de gestão, porém, a chamada dos interessados deve ser precedida de convocação pública, através de diário oficial. E no site tem que estar divulgado, tem que estar a publicidade, não só da empresa que ganhou, firmar esse contrato, mas também daquelas que manifestaram o interesse e, eventualmente, não conseguiram. O site vale a pena ser visitado, o Transparência, está no transparencia.sp, é possível ver cada contrato de gestão, cada aditamento, muito, está muito, eu entrei no site, vi contrato por contrato, realmente, nessa, vale a pena dar uma olhada. E no município de São Paulo, então, chama portaldatransparência.saude.sp.gov.br, é possível estudar todos os contratos. E no município também, para quem se interessar, o município de São Paulo é a Lei Municipal 14.132, de 2006. E no site prefeitura.sp.gov.br, também é possível acompanhar, na relação, entrando em secretaria, planejamento, organizações sociais qualificadas. Então, agora, eu venho para a parte final, que é analisar a parte de propostas, o que pode ser feito ou não, juridicamente, que é a questão aqui. Realmente, eu gostaria de dar uma resposta mais clara. Como é que eu vejo? Hoje em dia, o direito, a gente tem estudado políticas públicas, quem é da área jurídica. Temos, então, que quando eu estudei, era proibido, não fazia parte da esfera do nosso campo. Então, quando a gente estuda política pública, o direito, hoje em dia, é obrigado a se manifestar em todas as fases da política pública, a gente é obrigado a entender e compreender-se como um todo. Então, acho que a montagem da agenda, formulação de políticas públicas, tomada de decisão, implementação e avaliação, eu vejo a organização social como um instrumento, como um design. Dentre as opções que se tem para construir algo, uma delas vai ser a organização social, que deve ser muito bem estudada, se vale ou não a pena proceder. Quais são os pontos positivos da OES? Criar a cultura do fomento, no sentido de incentivar a criação de pessoas jurídicas privadas, sem fins lucrativos, para atuar de forma complementar no SUS, e a receber verbas de incentivo. Então, acho que culturalmente ela é interessante. Ela cria a cultura de fiscalização e controle do terceiro setor, com ênfase na transparência, tanto pelo Estado, pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, pela Assembleia Legislativa, pelos Conselhos de Saúde, pela própria comunidade usuária do serviço, e pelos empregados, por quem atua nesse serviço. Todos nós devemos fiscalizar esse serviço. E, no caso do Estado de São Paulo, a Organização Social de Saúde, ela tende a criar contratos de gestão padronizado. Eles vão ser particularizados no tocante, a especialidade médica, a capacidade, etc., mas tendem a criar um padrão, um padrão de comportamento. E isso acho que passa a ser muito interessante, principalmente para controle, fiscalização e avaliação desse serviço, para saber se realmente é bom ou não termos as OS nesse campo. Por outro lado, eu acho que a OS não inova, ela não é revolucionária, não é um modelo... É um modelo de gestão criado dentro desse complexo caso que nós temos. Nós temos uma legislação, que parte dela está no século XIX, parte no século XXI. É uma verdadeira colcha de retalho em matéria administrativa, o que complica muito o operador de direito, quem vai atuar, quem quer criar alguma coisa, para o gestor de alguma coisa. E tende-se a simplificar, a criar os puxadinhos, como foi dito. Por exemplo, um dos puxadinhos que nós criamos foi justamente o regulamento do procedimento licitatório simplificado da Petrobras, que é a Lei 9.478, e a gente viu que também é um tema complexo que a gente está vivendo. Então, há duas soluções na área jurídica. A primeira é a gente investir no estudo da legística. Legística é o estudo da lei, é o estudo de sistematização da lei e a avaliação complementar. É procurar o defeito da lei, a falta de sistematização, essa inflação legislativa e debilidade em termos de governança. Ou seja, essa lei, a gente estuda muito a lei previamente, se ela é constitucional, não é constitucional, mas não o depois, que é acompanhar como essa lei está sendo aplicada, se ela realmente chegou àquela meta, ou não chegou, quanto custa? A gente fez uma opção realmente mais barata ou não, em termos de qualidade e custo? Muitas vezes o mais barato não é a melhor opção. E tem um livro fantástico, em Portugal, na Europa, nos Estados Unidos, na Europa, esse tema, a legística, ele é fundamental, ele é estudado, direito, economia, todas as ciências juntas. E quem não está acompanhando isso, acompanhando a sua legislação, realmente sofre um grande risco de sofrer a degradação progressiva no sistema de norma, de justiça e de economia, porque a gente tem um arregramento que realmente não está condizente à realidade. E a outra parte é essa avaliação posteriori, que é a avaliação da própria política pública, que a gente precisa realmente estabelecer um padrão de mudança, que não é mais política de governo, mas as políticas institucionais, principalmente na área de educação e saúde. Na educação são políticas contínuas de muitos anos, que não podem mudar a cada quatro anos, a gente está falando da vida de uma criança, da vida de um paciente, que vai ser cuidado durante muitos anos, e é criar justamente essa cultura da aprendizagem política e da racionalidade de uma forma maior. Eu não vejo outra forma, realmente é mexer nas feridas do Estado e mudar de forma mais profunda possível. Eu agradeço e peço desculpas aqui por ter falado demais. Obrigada.